Ele não dormia, e é nosso Senhor, quando nós lembramos, quando nós nos voltarmos para nosso Senhor, devemos sempre nos lembrar que ele é esse mistério de Deus que se fez homem, nascendo da Virgem Maria. Então, enquanto o homem ele se cansa, enquanto o homem ele mostra as suas emoções, enquanto o homem ele se alimenta, enquanto o homem ele dorme cansado, ele estava cansado, Jesus tinha pregado, tinha ensinado muitas parábolas, e de tarde ficou cansado, e foi dormir, e dormiu, e dormiu numa barca, não é cama, não tem nada de conforto, e dormiu. Enquanto ele dormia, atravessando o mar da Galileia, eles deviam levar para atravessar aquele mar, uns 12 quilômetros levariam umas 3 horas, remando, aconteceu essa tempestade, que era a coisa que acontecia de vez em quando, ali naquela região. É interessante, são os 3 evangelistas que descrevem esse acontecimento, e aquilo marcou o coração deles, porque eles viram a humanidade de nosso Senhor, e ao mesmo tempo eles viram a força da divindade de Jesus. que é isso que nós devemos olhar, e ao mesmo tempo isso é uma coisa assim muito maravilhosa, porque assim é Deus infinito e grande, que nos ama tanto, que se fez um de nós, e mostra portanto a sua humanidade, mostra que nos compreende, mostra que sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades, e ao mesmo tempo tem poder para nos socorrer, para nos curar, para nos sustentar, tudo isso nosso Senhor mostra, ali naquela cena, em que ele estava com seus apóstolos, deitado, ali naquela barca, dormindo. É interessante aqui, é muito simples, que o que São Mateus fala, e ao menos quero tirar aqui uma aplicação, para a nossa vida. Essa barca, provavelmente era a barca de São Pedro, São Pedro era pescador, e Jesus então estava na barca de São Pedro, que era muito seu amigo, era tão amigo, que São Pedro alguma vez, chegou a dizer para Jesus, mas confiando em si, Senhor se for preciso, morrer por ti, eu morro. Então, Jesus estava ali, naquela barca de um, que era amigo, dele, atravessando aquele mar, aquela lagoa ali, grande, chamava o Mar da Galiléia. Essa barca, meus amados irmãos, ela representa, a igreja, tantas vezes, até nós temos aqui paramentos, vários desenhos, várias artes, dos artistas, que mostram a igreja, como se fosse uma barca, até as igrejas, como elas são construídas, se a gente prestar atenção, parecem uma nave, tanto assim, que nós chamamos de nave, isso aqui, a nave, temos aqui o presbitério, que é um símbolo, de que os cristãos, neste mundo, eles seguem Jesus. como é que eu me torno cristão? É quando pela graça, eu sou convidado, a entrar, nesta barca, e a seguir Jesus, na travessia, deste mundo, e assim deve ser, a minha vida cristã, nesta travessia, em que quando nós entramos, numa igreja, de vez em quando, alguém vem com uma ilusão, de que, ele estando, na barca de Jesus, ele estando, iluminado por Jesus, pela fé, ele estaria tão seguro, que nada de mal lhe aconteceria, aqui neste mundo, nada de mal, físico, mas esta promessa, não existe, quando nós, estamos seguindo Jesus, isso quer dizer o seguinte, nós estamos no, verdadeiro caminho, para o qual Deus nos criou, nós teremos, no final de tudo, uma grande recompensa, mas, nós não estamos, isentos, das lutas, das tempestades, das ameaças, da dor, de nada disso, nós estamos isentos, apenas, ao passar, por estes obstáculos, com Jesus, nós mereceremos, depois dele, uma grande recompensa, foi isso mesmo, é que, uma vez, São Pedro perguntou a ele, Senhor, nós, que deixamos, tudo, e te seguimos, que é assim, o cristão, ele segue, nosso Senhor, Jesus Cristo, nós, que deixamos, tudo, e te seguimos, qual será, a nossa recompensa, e assim, também, meus amados irmãos, que deve ser, a nossa vida, é interessante, para não ficar sem resposta, Jesus falou, vós, que deixasse, tudo, aí, Jesus, até, vai, e elenca, algumas coisas, que os apóstolos, teriam deixado, para segui-lo, deixaram, terras, irmãos, mulheres, para me seguir, vós, tereis, cem por um, e ainda, a vida eterna, e aí, um dos evangelistas, até fala, vós, tereis, cem por um, e ainda, a vida eterna, mas é claro, aqui neste mundo, vós, tereis, lutas, sofrimentos, o resto é duro, então, é isso, nós, vamos levar uma vida, como o ser humano leva, mas, seguindo, a nosso Senhor, Jesus Cristo, nesta, esta barca, também, representa, a igreja de Jesus, então, o cristão, ele, ele tem a luz, de nosso Senhor, então, ele procura se iluminar, então, essa é a grande, até neste mês de janeiro, agora, a gente tem vários, doutores, vários santos, a gente vê aquela luta deles, e qual é a grande luta deles, dos grandes doutores, é assim, o que que Jesus transmitiu, o que que nós devemos viver, essa grande luta, quando a gente, não segue muito Jesus, a gente gostaria até, de fazer um, uma espécie de conciliação, é o que que nós temos agora, de maravilhoso, para a gente tentar conciliar, com Jesus, os santos não, eles amavam de tal maneira, de nosso Senhor, seja lá, tenho descoberto, o que descobriram, o Jesus é a minha luz, como é que eu devo, viver nessas circunstâncias, o que Jesus ensinou, o que Jesus ensinou, tem que estar aqui comigo, ele é que é meu mestre, ele é que é meu Senhor, ele é que é meu Deus, eu tenho que estar com ele, então meus amados irmãos, peçamos a benção, de nosso Senhor, que nós estejamos sempre na igreja, muitas lições, a gente poderia tirar também daqui, uma, que não, não podemos, deixar de tirar, é que, a nossa vida cristã, ela deve ser levada, na igreja, haja, a tempestade, que haja, eu tenho que estar, na igreja, de Jesus Cristo, nosso Senhor, mesmo que, por períodos, eu passe, por grande tempestade, porque a igreja, muitas vezes, passou, por grandes tempestades, mas, devemos ter, aquele cuidado, de estar na igreja, na barca de São Pedro, na igreja, de nosso Senhor, Jesus Cristo, na igreja católica, devemos ter, esse grande cuidado, de levar, a vida cristã, nela, apesar, das tempestades, no que, São Paulo, nos ensinou, São Paulo aqui, ele nos ensina, a viver a caridade, nós cristãos, não podemos esquecer, os mandamentos, de Deus, aqueles, famosos, dez mandamentos, eu lembro, ainda, quando era adolescente, me perguntaram, quais são, os mandamentos, eu passei vergonha, porque eu não sabia, os mandamentos, todos, enumerei um lá, ou dois, ou três, mas todos, não apareceram, na minha memória, o cristão, de vez em quando, deve pegar, o seu catecismo, que tem aquele, resumezinhos, que as crianças, devem aprender, e recordar, e recordar os mandamentos, e até, não somente recordar, mas tentar, descobrir, alguma coisa a mais, é tão importante, vale tanto, a gente saber, e procurar, ver como, aquilo, muda a vida, da pessoa, se a pessoa, colocar em prática, aqui, por exemplo, São Paulo, está, dizendo, que, de, todos os mandamentos, que a gente, observar, a gente, vai ver, que o que, ressalta, ali, é o amor, é a caridade, mas, se alguém, observar, também, com atenção, quando, nós, vemos, os mandamentos, de Deus, assim, de acordo, como estão lá, nas Sagradas Escrituras, no Pentateuco, como está também, como eles estão, lá no Evangelho, a gente, vai ver, que ressaltam, duas coisas, a primeira, é que Deus, que é o nosso, supremo, benfeitor, nosso Pai, nosso Criador, para com Deus, devemos ter, uma grande gratidão, uma grande, atenção, um grande, amor, porque, ele é a fonte, de todas as coisas, ele é a fonte, da nossa vida, e de todas as coisas, e por isso, nós devemos, amar a Deus, que é a fonte, da vida, mas, também, quando a gente, observa, os mandamentos, a gente, vai ver, que Deus, nos leva, a ter, um grande, respeito, pela própria, vida, aí, por exemplo, depois de Deus, né, os primeiros, três mandamentos, a respeito de Deus, nós temos, o quarto, mandamento, que já começa, a falar, do nosso próximo, mas, é tudo com a vida, então, por exemplo, honra teu pai, tua mãe, por quê? Porque, o nosso pai, a nossa mãe, foram aqueles instrumentos, que Deus usou, para nos dar a vida, em seguida, vem, não matar, porque a vida, está em jogo, e nós, não somos senhores da vida, Deus, que é o senhor da vida, por isso, quem tem que cuidar, por exemplo, agora, de aborto, o cristão, quando se fala de aborto, aborto nunca, porque eu não sou senhor da vida, a vida do ser humano, a vida do meu irmão, tanto quanto vale a minha, eu tenho que preservar a minha, e a dele também, e pouco importa, a idade que ele tem, não matar, aí depois, as coisas relacionadas, a vida, elas vem, por exemplo, não pecar contra a gastidade, por quê que eu não peco, quando a gastidade, porque a gastidade, está ligada, a vida, e por isso, tem que haver, esse grande respeito, eu amo, a vida do meu próximo, eu não posso, ficar ali, usando da, desrespeitando, a castidade, as regras, que Deus, deixou, entre o homem, e a mulher, que são aquele, cerimonial, de onde, vai brotar, a vida, existe um amor, no meio, e a vida, no meio, e depois, as outras pequenas coisas, não roubar, aí já são coisas menores, os primeiros mandamentos, são os mais fundamentais, os outros são importantes, mas, eles vêm depois, não mentir, respeitar a mulher do próximo, as coisas dos outros, são esses os mandamentos, a gente olha assim, tudo, elencado, ordenado, nosso Senhor, é a lei, a gente chama de lei natural, que está ali, expressa, que Deus vem, e, ilumina para a gente, que não somente, nós devemos, respeitar, mas assim, amar, e ver, que maravilha, que Deus põe, no ser humano, para o ser humano viver, é uma coisa tão bela, tão boa, a gente faz uma pergunta assim, não é uma coisa tão bela, tão amável, tão importante, para o ser humano, às vezes, é tão difícil de viver, nós precisamos, da graça, de nosso Senhor, vamos pedir então, a Jesus, que é o nosso Senhor, vamos andar, vamos andar na barca dele, e vamos, pedir a ele, que ele nos abençoe, que ele nos faça, que nós cumpramos, esse mandamento, que nós amemos, o nosso próximo, nós amemos a Deus, na igreja, na sua barca, seguindo-o, sendo iluminado, por ele, sendo ajudado, por ele, para vencer, as tempestades, para vencer, os obstáculos, e nosso Senhor, está conosco, ele virá, na hora, que for necessária, para nos ajudar, nos fortalecer, nos dar, a vitória, louvado, seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e do Espírito Santo,